Ó, só recusar o cavaco, cavaco e bandeira Lavar pra saia, ela não quer Beber samba, é o que ela quer Já aprendeu já? Lavar pra saia, ela não quer Beber samba, é o que ela quer Volta a passada nos moitela Mas ela tá na sua unha, tá com seu cabelo Já tenho seu carro, tenho seu dinheiro Lavar não depende de homem, ou de uma É, 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 sem desibir É, 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 só me encostar É, 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 o que ela quer Eu chaco, meu, eu chaco, meu Eu sou o meu pagão e não deixe cair É, 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 sem desibir É, 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 só me encostar Eu quero, meu, eu sou o Mo贓 Eu quero ver você agora! Eu quero saber se está todo mundo aí! Se está todo mundo aí, responde, camarão! Muito bem! É esse que eu... Esse é o mundo! Viver! Eu quero saber se está todo mundo aí! 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 Obrigado.